E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de The Last Faith, Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, ele teve uns probleminhas aí no lançamento, mas já saíram updates, corrigiram, hoje a gente pretende pegar os dois últimos brasões das famílias e também fazer um chefe secreto, é um vídeo curtinho, vamos lá? A gente está na mansão de Oxney, viu? A primeira coisa que a gente vai fazer é entregar o último ovo aqui para essa dona, ao longo da nossa gameplay a gente foi pegando aí esses embriões, então a gente vai entregar o último Meu coração está completo, novamente meus bebês estão a salvo, finalmente eles poderão ser revividos em seus verdadeiros e os destinados, eu agradeço muito pelo seu sacrifício e ajudar uma mulher que sequer conhecia Ainda assim sinto que há algo errado, há um espaço no meu carrinho, um espaço que um dia eu vou preencher, tenho certeza Brasão da família Oxneyville, olha que beleza Com isso a gente pega o terceiro brasão e vamos pegar o quarto brasão Vamos mostrar onde que a gente vai enfiar esses brasões Aqui Palácios de Ordem Regnante É bom lembrar que um deles a gente pegou Na prisão A gente foi na igreja, achou uma chave secreta Que deu acesso Aquelas portas da área inicial que eram Trancadas Aqui, olha que beleza, onde a gente está no mapa Precisa do pulo duplo? Precisa de tudo, senão não tem como pegar isso aqui Tá, o último brasão E a nota do servo O primeiro brasão a gente pegou no Palácio dos Espelhos Um acesso alternativo Um acesso alternativo Que tinha Pela... como é que chama? A parte que é toda gelada, né? Você encontra um espelho E através dele Você encontra aí Esse brasão Então, os quatro brasões A localização Dita deles, né? Muito bem, agora vamos usá-los, né? Até aqui É na cripta inundada Não sei se vocês se lembram Mas aqui a gente derrotou um chefe Ele quebra o chão A gente cai Centenas de metros Não tem um save Nem nada É enjoado Essas plataformas Aqui Estamos aqui na cripta inundada Eita A cabeça do bicho que a gente derrotou Tá aqui, ó Essa porta tá trancada E temos que colocar aqui Os brasões que a gente obtive Warren Blackhall E brasão das Família Ordens Olha só que beleza Agora Tem um desacerto Mais uma daquelas caminhas Que você precisa Todas elas Você precisa adicionar Quatro coisas E são todas Escondidas Mas esse é o único Que possui Acho que chefe É Será que a gente Tá pronto pra ele? É difícil É o Cthulhu Ó Que beleza Parece aquele Inimigo do Ben 10 Não lembro o nome Do inimigo do Ben 10 A gente tá dando Um bom dano nele A gente tá dando um bom dano nele É meio enjoado quando ele Ele vira esse trem Tomar um suquinho né Porque O HP dele é imenso É uma bruxa Sobrenatural Ele vira novamente Esse Pylon Pronto É só Seguir as nuvens A gente tá com uma certa dificuldade A gente tá com uma certa dificuldade Esse é um bom ataque Que não dá muito dano Pegamos o modo pesadelo Pera aí Conseguimos 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 recuperar o tempo Tá quase hein O segredo mesmo É você Ficar fortão Pra enfrentar ele É muito melhor Ficar fortão Do que Desviar de tudo isso Não foi tão Traumático Quanto a gente imaginou Coração de Nickrux Bom hein 45 mil É que a gente tem A nota do aldeão E Que mais Amuleto Do cometa brilhante Custo de energia menor Bom acho que é isso Agora o que que falta Bom eu vou Eu vou acessar um pedaço Aqui também Aproveitar que a gente tá aqui Estamos gravando já E vamos resolver Mais um problema Tem um pedacinho de uma área Que a gente não acessou Eu acho legal Acessar Vamos lá Eu vou lá pro teleporte Isso vai demorar Porque tem que escalar Tudo isso aqui Um minuto Pra escalar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem, agora a gente vai viajar para a cidade de Erlen. Eu vou abrir duas coisas que estavam fechadas. Aqui na cidade de Erlen, com pulo duplo, a gente vai ter acesso aqui em cima. Tem tipo uma parte aí que... meio que inacessível. Quanto aos embriões, eu não consigo fazer um vídeo muito bom aí para vocês. Ou quase. De certo em onde é que estão? Então, minha sugestão é explore. Explore bem o mapa. Onde a gente está? Lugares nunca antes explorados. Pronto, com isso a gente tem acesso a esse pedaço que era antes impossível e aquela alavanca desliga um canhão que fica atirando nessa ponte. Não tem como atravessar. Aqui tem um monte de item. Um monte. Pedra lunar. Tem essas duplas pistolas que, se eu não me engano, são a melhor arma de fogo do jogo. E vamos voltar, porque eu vou abrir outro pedaço. Por isso que é bom, a partir do momento que você consegue pulo duplo nesse jogo, é visitar todas as áreas. É muito importante. Agora a gente vai viajar para... É lá no começo. Aqui? Não. Aqui. Tem duas maneiras de acessar isso aqui. Eu prefiro por aqui. Nesse momento que a gente está. A gente tem condições plenas. Simplesmente dá um pulo duplo, um dash e já estou aqui. Aqui. Era absolutamente impossível acessar isso antes. Aqui é meio perigoso viu. Achei de espetos. Os inimigos não são muito fortes porque... Não é bem late game esse pedaço que a gente deixou passar viu. Esse bicho está que persegue a gente. Vamos dar um fim nele. Aqui é um dos acessos também. Tanto no late game como... Assim que você consegue... Grapple né? Você já tem acesso aqui. Então... Meio que a gente deixou passar mesmo. Aqui vai ter um inimigo gigante. Quase certeza disso. Mas ele é bem mais fraco que aqueles que a gente encontra na... Na igreja. Álvaro e combustão. Tá aí. Tá aberto aqui em cima. Aqui em cima. O que mais que a gente pode fazer? Tem umas coisas muito estúpidas que a gente deixou passar... Tipo... Esse pedaço aqui. Poxa. Não é nada muito secreto. É apenas... Partes que devem... Ser exploradas aí tem... Itens que ajudam ao longo do jogo. Olha só. Nem pegamos isso aqui. Esse bicho não deve nem dar dano. Tão forte que a gente está. Ansiedade de medo legal. Olha só. É só bater na parede. Dava para visualizar esse pedaço aqui da parte de baixo do mapa. Alvoroço noturno. Baita arma. Para quem tem foco em destreza. Bom, acho que é isso aí. Um dos chefes secretos a gente fez. Falta mais um. Mais um chefe secreto. Que é a Hydra. Aparece no trailer. Vilgax. Vilgax é o nome do bicho do PN10. Lembrei agora. Eu acho. Pode ser que não seja esse nome né. Vamos voltar para a mansão para encerrar a nossa brincadeira de hoje. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. É aqui. É aqui. Então fica assim pessoal. Gostou? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Durante nossos vídeos a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um pouco dos três. Foi recomendado. É um indie. E o Metroidvania é muito bom. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. Tchau! Tchau, tchau!